Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou, em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio, é um estandarte Vamos na pendurada, na parede do quarto Distrutivo, na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agar canta, que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Brilhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida É uma partida de futebol